Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, nós temos aqui na nossa loja uma geladeira Consul em ótimo estado, vou filmar ela aqui para vocês verem, está em ótimo estado, ó, tudo direitinho, não tem nada podre, só para vocês terem ideia, essa geladeira tem três anos de uso, três anos de uso, ó, em ótimo estado, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, olha a parte do congelador como é que está, ó, nova, 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 tudo novinho, vamos abrir a parte de baixo aqui para vocês darem uma olhada, ó, tudo bonitinho, tudo perfeitinho, tá, ó, não tem nada quebrado, essa geladeira, como eu falei, tem três anos de uso, ela está aqui saindo por mil e trezentos reais, tá, uma geladeira dessa, se você for comprar na loja, você vai pagar aí na faixa de uns três mil reais para lá, tá, nós temos também aqui uma máquina lavar, uma brastemp, oito quilos, tá, com a mecânica nova, a mecânica foi feita agora, essa máquina não foi usada ainda, depois que a mecânica foi feita, nós também estamos com essa máquina aqui vendendo a seiscentos reais, tá, está em ótimo estado essa máquina também, temos também essa máquina aqui, ó, uma Consul Super Jato, seis quilos, tá, essa aqui é uma máquina menorzinha para família de um casal só, com no máximo uma criança, tá, essa aqui está saindo a trezentos e cinquenta, trezentos e cinquenta, é o que nós temos para hoje, uma máquina lavar por trezentos e cinquenta, essa aqui de seis quilos, essa brastemp aqui de oito quilos por seiscentos reais, mecânica nova, e essa geladeira linda aqui, ó, linda, 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 em ótimo estado, por mil e trezentos reais, valeu galerinha!